A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aperta, aperta e ganha, ganha com perigo, vai levar para o Reino, tentou armar para bater ali com o Lilo Marques, a bola vem aqui atrás, trabalha, o Reino obrigado a recuar, agora muito bem o Caio, puxa de um lado para o outro, a bola domina, aperta, perdeu a bola, mas veio muito bem na cobertura ali o Luca Botelho e chama o goleirão Marcos Finiços para conversar lá atrás tranquilamente, ele abre na direita, com o Martim, Martim vai levando, vamos ver se ele vai colocar no fundo, colocou no fundo, tira o jogador do Guarulhos, ali tira a primeira, tira a segunda, o camisa 5 do Guarulhos, tocou essa bola, se sair pertence ao Guarulhos, e é exatamente o que aconteceu, até não favorece ao Guarulhos, ali na sua esquerda, a bola latida, subiu, subiu forte, o governador do Guarulhos, tocou curto, agora faz um tocou, foi ali pelo assistente a mão, William de Carvalho Prestes, Aperta, aperta e ganha, ganha com perigo, vai levar para o Reino, tentou arrumar para bater ali com o Guarulhos, a bola vem aqui atrás, trabalha, o Guarulhos, obrigado, a recuada, vai muito bem o Caio, puxa de um lado para o outro, ele domina, aperta, perdeu a bola, mas veio muito bem na cobertura ali o Luca Botelho e chama o goleirão Marcos Finiços para conversar lá atrás, tranquilamente, ele abre na direita, com o Martinho, Martinho vai levando, vamos ver se ele vai colocar no fundo, colocou no fundo, tira o jogador do Guarulhos, ali tira a primeira, tira a segunda, ali o camisa 5 do Guarulhos, tocou essa bola, se sair pertence ao Guarulhos, exatamente o que aconteceu, até não favorece ao Guarulhos, ali na sua esquerda, a bola, a tira, subiu, subiu forte, jogador do Guarulhos, olha lá, toque curto, agora faz um toque curto, e agora a bola, o Santos, em bola para a área do Guarulhos, vamos ver como é que essa bola chega lá, que ela bateu o zagueirão, bateu forte, firme defesa do goleiro da Associação Esportiva do Guarulhos, o sourine ainda bateu forte ali, é o pé de ganha, jogador de ganha, puxou, vamos ver se tem o domínio, teve o domínio ali, o Eduardo, o Guarulhos trabalha, a bola puxou de um lado para o outro, agora bate para o outro, e mais um fino em defesa do goleiro da Associação Esportiva do Guarulhos. A manhã vai sair um dos camisissionais, Firme de defesa do goleiro da Associação Esportiva Guarundos. O 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 goleiro da Associação Esportiva Guarundos. É foda, foda, já está na gava, já se prepara para a dela, com a camisa de futebol, agora não se achar que é a dela, vai bater forte a frente, canhoto, do Badeira não batou tão forte assim que eu não imaginava. É foda, foda, já está na gava, já se prepara para a dela, com a camisa de futebol, agora não se achar que é a dela, bateu forte a frente, canhoto, do Badeira não batou tão forte assim que eu não imaginava. É foda, já está na gava, já está na gama, chegou choço para mim, vou bater forte, canhoto, do Badeira não batou soja, pegou cobrindo, ficou sozinho a trabalhar porque não tinha Sininho meu Ian, meu manhã continua certinho sozinho para mim, eu nãoepto de fora, foi pouco, nem fica muito pouco, não me enrolaça, não se achar que é a Alemanha. Vai passar, tentou tocar à frente ali o autor do gol do Guarulhos, mas não deu certo, o Guarulhos recupera, trabalha lá o camisa 10, olha o Guarulhos levanta a cabeça, vai levar para o sul, vou falar só agora, eu não falo mais isso. Tem dois homens à frente lá, leva uma banda de luta, vai levar para a raiva do Guarulhos. Tem dois homens à frente lá, leva uma banda de luta, vai levar para a raiva do Guarulhos. Trabalha, Guarulhos com três homens à frente, vamos ver como é que ele vai lançar, se ele vai lançar no fundo ou não. Eu já discuta de bola, o Guarulhos vai barhar, de bola igual, eu trouxe o León, agora deixei o León, agora o Guarulhos protege. Corre, né? Aleito Pedro Magno, uma g silence, a proteção do Camisão Srap editada. De bola igual, eu trouxe o León, agora o Guarulhos protege. Corre, né? Aleito Pedro Magno. O jogador do Barulhos e o Guarani vai trabalhando ali, vira de um lado para o outro, tem fácil. Já que eles estão começando aí, não adianta você tocar a bola ou querer que os jogadores estejam em uma posição que ele não está. Segura a bola e toca a posição onde ele está também, não tem que ficar reclamando muito. Saída com o Guarani, domina no meio ali o Luca Botelho, traz no meio, antecipa o jogador do Barulhos, o Camisa ontem, bate de primeira, bate de segunda. O Guarani agora coloca no chão, ninguém ataca a bola do Barulhos e agora ele abre, tenta abrir aqui com o lateral. Caiu, ele faz um bom domínio de bola, vai levando o Guarani. E aí, aprendendo já que eles estão começando aí, não adianta você tocar a bola ou querer que os jogadores estejam em uma posição que ele não está. Segura a bola e toca a posição onde ele está também, não tem que ficar reclamando muito. Saída com o Guarani, domina no meio ali o Luca Botelho, traz no meio, antecipa o jogador do Barulhos, o Camisa ontem, bate de primeira, bate de segunda. O Guarani agora coloca no chão, ninguém ataca a bola do Barulhos e agora ele abre, tenta abrir aqui com o lateral. Caiu, ele faz um bom domínio de bola, vai levando o pão, ele vai lançar essa bola forte a frente. Lançou forte, bateu, bateu. Ah, bateu, 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 bateu. Saiu, vai sair muito lentamente, abre o Camisa ontem, o Barulhos perdeu a bola, está lá o Guarani. Estica agora, não tenta dar. Olha aí, ele vai lançar essa bola forte a frente. Lançou forte, bateu, 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 bateu. Vai sair muito lentamente, a bola não já aceita o Barulhos perdeu a bola, está lá o Guarani. Estica agora, não tenta dar. Olha aí. Música 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 Chegou, chegamos aos 22 minutos do jogo, caindo ali o cara do Lula, leva de um lado para o outro, vai lá na esquerda do Montreal, fez um 2 para bater, essa bola fica presa ali, vai, tira, tira, fora, tira, vai com o pé, o Lula, bateu no outro, fazia a batida, essa bola é um demais, batendo o jogador do braço, saia do outro, saindo, e tá no 16, Jonathan entrou no 16, perdão. É, 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 é Aplausos 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 Para azar dele, a rebatida da bola veio para o meio e aí estava na corrida ali, estava lá. Para azar dele, a rebatida da bola veio para o meio e aí estava lá. Para azar dele, a rebatida da bola veio para o meio e aí estava lá. Para azar dele, a rebatida da bola veio para o meio e aí estava lá. O Guaranei recupera, mas está lá a camisa rosa, agora que isso aí pertence ao final para fazer a batida. Ele faz, só que bateu muito comprido. O Guaranei recupera, a bola muito apertada ali, o Guaranei recupera de novo. O Guaranei recupera, a bola muito apertada ali, o Guaranei recupera de novo. O Guaranei recupera, a rebatida da bola. O Guaranei tira, o Guaranei recupera, o Guaranei recupera de novo. O Guaranei bate, vamos ver quem ganha. Tirou, tirou o zagueirão. O Guaranei tira de comando, toca de cabeça. O Guaranei cair. O Guaranei recupera de novo. O Guaranei recupera, o Guaranei recupera, o Guaranei recupera de novo. Ele faz o lançamento forte à frente. Ele domina e toca de primeira, toca muito bem ali. O Camisa Nova do Guaranei, o Guaranei domina, o Guaranei toma a frente. Leva a bola, vai lá para trás, vai correndo. Não saiu, ele bate de novo forte à frente. Não vê se chega, não chegou ninguém. Ele bateu com muito perigo ali. Vai lá o Camisa Nova do Guaranei, o Guaranei bate a bola, a bola bate muito. O Guaranei também correndo muito, partindo muito para cima. O Guaranei empate no Tepeno, que foi claro. O Guaranei também pegando agora para fazer a girada. Uma partida, tocou muito bem, não vê triangula nem do Bendola. Passa a bola. O Guaranei, o Guaranei, o Guaranei, o Guaranei, o Guaranei, o Guaranei, o Guaranei. Perto, trabalha no governo Caio, tocou lá no direto. O Guaranei, o Guaranei, o Guaranei também, achei que no rolo, o jogador do Guaranei não chegou. Ele só estava com o corpo à frente. No instante... E vamos lá, de volta aqui. No estádio Cícero. Um! Guaranei também, um. Várias alterações aí, já já vamos tentar atualizar para vocês. O Guaranei, o mesmo que tu, para a luta do roteiro. A bola, 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 a bola. A bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola. A bola, a bola, a bola, a bola. E aí o Pietro, a bola está saindo, tem a flotação. A bola aperta assim... Eita, aperta assim. Eita, agora aí. Eita, chama o goleiro, corre lá. Corre lá, o goleiro. Bateu, bateu só, porque assim, não é hora que chega, vai. O domingo, conheceu o caminho a 7, vamos começar a samba do açaí. E agora essa bola, essa bola é do barulho. Ai, ai, ai. O assistente do gol, o Florentino, o Nele Silva, assim como o árbitro não tinha, mas o assistente. Mas marcaram aqui, porque bateu claramente no chão do Guarani. Do Guarani. Eita, olha lá, passou por um, por outro. Aica, salvadora ali do joguinho do Guarani. Tirando o Guarani, recupera uma das novidades ali. O joguinho do pé ali, também. O joguinho do Guarani, de camisa 3. Vai bater forte, vamos ver dessa vez. Bateu, bateu forte, só que não vem do Guarani, vai ficar a bola. Foi ali o Guarani, recupera. Essa bola ficou perigosamente na dividida ali. ele bate de novo, o Guarani sai, domina a boa, faz o toque, faz o primeiro toque, ali e agora de pé para de cima para baixo, o camisão do Guarulhos faz a falta, o jogo que ele já está marcado, a canção não tem ninguém, apareceu, chegou na corretora o camisão do Guarulhos, vai levando o seu fundo, ele vai levar o seu fundo, 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 o Guarulhos, vai levar o seu fundo, 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 Aplausos Respeito Aplausos 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 Obrigado. 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 Tenta fazer a abertura direita aqui. Não importa. Tira a primeira, tira a segunda. Descansou a tirar, e o caminho da frente do Real. Agora o rebate não acertou. Esse não está impedido. A jogada para a galera sempre é que agora, aqui aos 31 minutos, o Guarani perde uma grande chance de virar o placar, virar o jogo. Chega, chega! Boa jogada! Almeida! Tentar para os 32 minutos. Tem que chamar o time do Guarani que precisa sair rápido. Tem que ter uma bola bater e volta. Foi o que ele fez. Vai chegar lá, dominou. O jogador não tem o nível ele ainda. Agora perdeu o caminho. Lá vem o Guarani, chegou muito bem na perna, lá no fundo, se bateu, eita, o Guizinho do Dizio Afragado, aqui pelo assistente 2. O Guarani recupera, o Guarani recupera, mas tentou fazer corretamente a passada ali, para o facão do camisa 7, que é o Iga, o Guarani, mas não deu certo. A camisa meteu até os 34, já está no seu capítulo, nos 33 minutos. A mão está impedida, faz muito bem. A mão está impedida, a mão está impedida, a mão está impedida. A mão está impedida, a mão está impedida. A mão está impedida, a mão está impedida. Cadê o Caio? Ah, foi lá pra que bancada, eu acho E tá filmando, olha lá Olha a camisa branca por ele É, olha Forgada ainda, eu vou lá, tirei lá já já Fazer o que? Tirei de lá, não pode, não é pra filmar, não é pra filmar, mano Ah não, não é o pai, não é ele não, o pai, eu acho O pai pode Tem que ganhar esse 17, mano Ele tem? Ele tem? Vamos! Vai igual, vai igual Ladrão, ladrão, moleque também Em vez de atacar a bola Eu quero, eu quero, eu quero Ah, meu Deus do céu Como assim, assim em vídeo? O zoom faz assim, um é, um é, um é Vai mais tudo Vai nove vezes Meu não vai nove vezes Foi no um, né, mano? Você, beleza? Deixa eu voltar pra esse lado Vai, não é, que leva o seu Vai Ele que aí, que leva Valeu, Caio Valeu 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 Valeu